Bom dia, bom dia pessoal do Migú, bom dia todo o Bananque do Gás, bom dia Santo Antônio dos Lopes, bom dia toda a região, bom dia todo o Maranhão, dizer, governador, dizer, dizer que nesse momento difícil da política nacional, nós termos a oportunidade de estar aqui conversando sobre política é muito importante, primeiro, porque nós vamos ter a oportunidade agora de nos apresentar, de falar do que nós estamos querendo fazer e o que nós fizemos. Eu sou deputado federal, como foi falado aqui, vindo de baixo também, minha mãe professora, meu pai técnico, nós lutamos muito e aqui no mandato, nesse momento que nós estamos vivendo, eu como deputado lá em Brasília, líder duas vezes da bancada do PDT e agora líder da bancada da oposição ao Temer, eu tenho a tranquilidade de rodar o Maranhão e dizer, ajudei a fazer a minha parte, ajudei a fazer a parte certa da história, ajudamos a construir, no mínimo, a resistência consciente democrática desse país. Tudo que está acontecendo de bagunça lá fora, nove estados com salários atrasados, Rio de Janeiro com intervenção militar, o Flávio Dino vem para o Maranhão e faz uma intervenção no Escola Digna, ele faz a intervenção escolar, faz a intervenção da parceria com os municípios, aqui eu vejo várias lideranças dos municípios vizinhos e da região, prefeitos, ex-prefeitos, a gente tem que compreender que enquanto a gasolina lá fora é mais cara, o gás de cozinha é mais caro, você imagine só, segunda-feira, essa semana, o Maranhense acorda com 16% no aumento da sua energia elétrica, o Temer só tem prejudicado o trabalhador tirando os direitos dele, nós estivemos lá denunciando o impeachment injusto da presidente Dilma e a prisão injusta do Lula, porque sabiam, sabiam que se ele tivesse solto ele seria o próximo presidente do Brasil, nós sabemos meus amigos, que a política está de cabeça para baixo, mas não podemos desistir, não podemos baixar a cabeça, nós temos que ter a coragem de enfrentá-la, vocês imaginem só, vários governadores do Brasil, minha gente, podem ir para sua eleição agora dizendo, eu peço mais quatro anos, porque o governo é bem consegui pagar a folha em dia, um grupo seleto de governadores que vão fazer campanha com esse discurso, o Flávio Dino vai dizer que além de ter pago um dinheiro, pago antecipado o 13º em todos os encargos, ter feito 700 poucas escolas, ter colocado mais de 3 mil homens da segurança pública na rua, para trabalhar, de ter pago e estar pagando o professor mais bem pago do Brasil, de estar fazendo obra, mais asfalto, rua digna, várias ações, instrumentos populares espalhados, e já só ouviram o cidadão que parece ser tão simples, mas não é, Flávio, para quem tem que tirar o seu documento não é simples, você ter a dignidade na sua própria cidade ou mais perto, poder ir lá tirar sua identidade, você trabalhar e tratar com as pessoas, isso não é só uma bandeira sua, é uma bandeira do povo do Maranhão e nós temos que compreender que nós não podemos dar um passo mais para trás, por isso, meus amigos, que ele além de todas essas bandeiras, ele vai poder chegar agora e dizer, meus amigos, de baixo da crise, debaixo da crise, debaixo de tudo que eu fiz, eu não tive o apoio de um senador do Maranhão, os três que estão lá não servem para nada, são tudo lamba, lamba e bota do Michel Temer, todos os três, todos os três, vieram para cá para o Maranhão, se elegeram debaixo da sala do Lula e da Dilma, e depois foram lá e traíram a gente, então, o Flávio Dino precisa de dois senadores, amigos do Maranhão e do seu grupo político para ajudar aqui o Bigu a mandar dinheiro para o município, para ajudar seu deputado, para ajudar os pedidos da deputada nos seus municípios, para ajudar todo mundo, essa luta, meus amigos, não é luta de grupos municipais, é uma luta do povo do Maranhão, e é para isso que nós estamos aqui, para nos unir por mais trabalho, por isso eu quero aqui encerrar, além do Márcio Gerri, do Orlando, aqui de todos os deputados que falaram, aqui nós temos dois amigos também, três amigos muito importantes, que a gente teria que registrar e tem, para dizer que eles lá na Assembleia e na Câmara, nós vamos conseguir fazer mais parcerias, o Márcio Juscelino lá em Brasília, o Everton Senador, nós vamos fazer um mutirão como a gente já faz como deputado, eu e o Juscelino, a gente anda muito com os deputados de Brasília, e ajudamos muito o governador Flávio Dino Maranhão, e o Glauber e a Ana, já faz também aqui na Câmara, e vou continuar fazendo, por isso vamos votar nos deputados da nossa coligação, e a vocês, que estão chateados com a política, nos dêem essa oportunidade, um, dois, três, para fazer diferente, e a favor do povo, valeu, muito obrigado, fora a pena, não é livre! Belas palavras!